Fala galera, beleza com vocês? Danny Torres aqui mais uma vez. A alta do Bitcoin chegando aí, muita gente querendo realizar os seus lucros com os Bitcoins que compraram aí no ano passado, por exemplo. Eu mesmo no ano passado, inclusive na data de 7 de setembro, eu fiz esse videozinho aqui, que é o Hold BTC, independência financeira. Eu fiz uma programação em uma aplicação que tem dentro da plataforma da Binance, que é a compra automática. Durante 90 dias eu comprei US$2 todos os dias, e olha só, esse primeiro US$2 que eu comprei no dia 7 de setembro, hoje, se eu fosse vender, está aqui na faixa de US$3,88. Durante esse período eu tive 64% de lucro, de setembro até agora, fevereiro de 2024. E infelizmente, quem investe em mercado financeiro, o melhor que você ache que seja o investimento é LCI, LCA, esse aqui não paga em pôr de renda, esse aqui é 120 do CDB. Não dá essa rentabilidade. E sabe por quê? Porque o governo consegue te sabotar, porque ele imprime mais dinheiro do que o lucro que você vai ter nessa aplicação. Então, de fato, depois de alguns anos você aplicando naquele fundo lá que você acha que está ganhando, no final você vai ter mais reais. Só que o poder de compra desse real vai ser menor do que deveria, porque o governo acabou imprimindo mais dinheiro. Você, na hora que for comprar suas coisas, as coisas vão estar mais caras do que você fosse comprar no passado. Então, significa que os produtos, eles valorizam mais do que você guardar dinheiro. Até eu vi outro dia um vídeo de um camarada aí que ele estava mostrando, nossa, se eu tivesse comprado azeite de oliva e guardado durante seis meses, eu estava aí com quase 100% de rentabilidade. É verdade. Então, os produtos estão encarecendo, mas o dinheiro está perdendo o valor. Então, voltando aqui para a nossa planilha, nessa data aqui, 7 de setembro, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição para que vocês possam acompanhar. Eu explico outras coisas daqui. Ao longo dos 90 dias que eu fiz essa compra daqui, acabou, foi no dia 5 de dezembro, foi a última compra, e essa grana ficou meio que paradona lá em Bitcoin. E hoje eu estou querendo mostrar para vocês como faz para sacar Bitcoin. Então, eu já trouxe diversos vídeos mostrando como você comprar Bitcoin, e algumas pessoas têm me pedido, eu já comprei Bitcoin, mas agora eu quero sacar e eu não sei como fazer. E aí eu vou mostrar uma forma bem fácil, usando o PC, e se você não tem computador, eu vou, na segunda parte, mostrar o procedimento utilizando o celular. A gente vai usar a plataforma da Binance para que a gente possa fazer essa conversão. Aqui na plataforma, você vai ter que fazer o seguinte, aqui em cima nós temos aquele bonequinho nosso, que é o nosso perfil, e ao lado dele era para ser uma carteira. E aí você clicando nessa carteira, você vai aqui no segundo item, que tem aqui Spot, e aí vão aparecer os valores das moedinhas que você tem aqui. Eu tinha alguns Bitcoins aqui, eu converti na faixa de 200 dólares. Então hoje nós vamos sacar 200 dólares em Bitcoin que eu já vendi. Então como é que eu fiz? Eu cheguei aqui em Bitcoin, cliquei aqui em Trade, aí ele vai abrir aqui o gráfico do Bitcoin, pronto. Quando ele chegou aqui em cima, eu fui e coloquei, ah, eu quero vender o Bitcoin. Então nós temos dois botões, o comprar, que é o verdinho, e o vermelho, que é o vender. Então eu coloquei aqui, 52.000, coloquei o valor total de Bitcoins que eu tinha, e vendi, e recebi aqui os dólares. Então vamos clicar na carteirinha novamente, vamos aqui no Spot, e aqui nós temos esses dólares. Bom, como a gente mora no Brasil, eu não consigo sacar em dólares aqui no Brasil. Eu preciso converter esse cara em reais. Então para que a gente possa converter de uma forma bem mais fácil para vocês, vocês vão clicar aqui nesse botãozinho Converter, que é muito mais simples. Clicando aqui nessa janelinha Converter, eu não vou converter os 200 agora de primeira, que eu vou fazer o procedimento pelo celular. Então vamos botar aqui que eu quero converter 100 dólares, aí você seleciona aqui a próxima moeda, é o BRL. Então aqui em cima é a moeda original, e aqui embaixo é a moeda que você quer que seja transformada. Então vamos clicar aqui em Converter, ele vai dar um preview primeiro, ele vai falar, dos 100 dólares você vai receber 495 reais. Quer fazer isso? Se você demorar para confirmar, a cotação fica mudando a todo momento, então você vai ter que clicar aqui em Atualizar, ele vai verificar de novo, agora já tem alguns centavinhos diferentes. Então beleza, eu quero converter. Ok, ok. E pronto. Agora aqui na nossa carteira Spot, nós temos mais uma moedinha que é o BRL. Nós temos aqui, 497. Deu 2 reais a mais aqui, porque eu tinha 2 reais aqui em reais. E agora nós vamos fazer o procedimento de sacar para a minha conta corrente. Então vamos lá? Importante destacar que na plataforma da Binance, para que você possa depositar ou sacar, tem que ser sempre no mesmo CPF do titular. Então não pode sua mamãe ou seu papai fazer um depósito para você e na hora de você sacar, mandar para a cremosa. Não pode, tem que cair na sua conta primeiro, para depois você comprar o presentinho para a cremosa. Então vamos lá. Eu vou chegar aqui agora no BRL. E aí na linha do BRL, repare que nós temos lá no finalzinho, nós temos uns 3 pontinhos aqui que você pode comprar, vender, depósito, saque, que é o que a gente quer, transferência e detalhes. Então vamos clicar aqui na opção saque. E aí vai aparecer essa mensagem aqui. Você tem R$ 497,19 e você vai pagar uma taxa de R$ 3,50 para você poder sacar. Beleza? Beleza. Quero sacar. Aqui ele vai perguntar quais são os dados bancários para que você possa receber. Então vamos colocar aqui os meus dados. Beleza. Já apareceram lá. Eu li e concordo com os termos. Aqui ele pergunta qual é o valor que você quer colocar, que você quer fazer o saque. Vamos colocar o valor total. Então eu vou receber R$ 493,69 porque vai abater aqueles R$ 3,00 ali de taxa. Beleza? Vamos dar um confirmar. Tem certeza que é isso mesmo? Vai aparecer seus dados aqui, seu nome completo, o seu CPF, qual é o banco. Deixa eu ver aqui. Confirmar. Agora ele vai pedir para fazer a verificação de segurança. Bom, no meu caso, eu utilizo esse dispositivo daqui, que é um Key ID. Eu já mostrei ele aqui em outros vídeos. Se você quiser, eu posso deixar na descrição também um vídeo que eu falo específico sobre ele. Ao invés de eu pegar o Google Authenticator, receber uma confirmação por e-mail, esse cara eu tenho que plugar no computador e eu só consigo liberar os fundos se ele estiver plugado no computador. Se estiver fora, não tem como sair. E aí eu vou clicar aqui em Passkeys. Ele vai pedir um PIN. E agora eu tenho que apertar o dispositivo fisicamente. Apertar a bundinha dele aqui. Confirmou. E aguardamos aqui mais um segundinho para que possa fazer essa verificação. Saque realizado com sucesso e parece que já caiu na conta. Vamos ver aqui? Olha só, galera. Vai aparecer para vocês assim. Latam Gateway, o CNPJ, de quem mandou, o Pix, e minha conta, Banco do Brasil, R$ 493. Show de bola? Agora vamos fazer o mesmo procedimento utilizando o smartphone, caso você não tenha um computador. Bom, galera. Já estou aqui com o meu smartphone e agora a gente vai fazer aqui o procedimento. Então, ao você abrir aqui o aplicativo, vai cair nessa telinha daqui. E o que a gente vai fazer? Do lado, esse botãozinho aqui embaixo, carteira. Está vendo essa carteirinha? Aqui no celular, o símbolo da carteira está mais parecendo com a carteira de dinheiro mesmo. No computador, fizeram um ícone mais diferente que não está tão visível. Clicando na carteira, agora lá em cima, em Spot, a gente vai selecionar e onde vai aparecer a lista das suas moedas. Então, nós temos lá o SDT, BRL, BNB. Então, vamos pegar o SDT. Clicando no SDT, vai aparecer a moedinha. Você pode ali fazer trade, comprar o SDT, vender o SDT, depósito, saque. Tem um monte de informação. O que a gente vai clicar é nesse íconezinho aqui, é chamado Trade. Clicando em Trade, ele vai perguntar, você quer fazer um trade via margem ou converter? Recomendo, para quem não sabe utilizar muito bem o aplicativo, vai em Converter, que é a forma mais simples. Converter, e vai cair naquela telinha que a gente viu ali no computador, onde em cima vai aparecer a moeda que você tem e embaixo a moeda que você quer converter. Então, aqui onde está esse ATA, eu vou selecionar BRL. Vamos pesquisar aqui. B, R, L, ele já apareceu. Agora nós temos o SDT para BRL. Se você tem Bitcoin, por exemplo, e quer converter em real, é a mesma coisa. Só que ali onde está o SDT, você vai selecionar BTC. Combinado? E aqui em cima, nós vamos colocar mais 100 dólares. Pré-visualizar a conversão. Ele vai mostrar quanto vai ser essa conversão. Olha lá. 494 reais. Converter. Fez a confirmação. Voltar para a página inicial. Vamos dar mais um voltar aqui. Mais um outro voltar. E voltamos aqui para a conta Spot. E nós temos agora ali, BRL, 494 reais. Vamos fazer o saque agora utilizando o smartphone. Aí como é que eu faço? Você vai clicar na moedinha reais, tá? BRL. Clica nela, vai abrir as informações sobre ela. Tem a opção trade, tal, tal. E lá embaixo aparecem dois botões. O amarelinho, que é do depósito, e o saque, que está pretinho aqui. Vamos clicar em sacar. Vão aparecer as mesmas informações que a gente vê lá no computador. Então, transferência bancária, Pix, continuar. Aqui ele pergunta qual o valor. Vamos clicar no númerozinho amarelo lá, 494. Quando você clicar no número, ele já vai preencher ali com o valor total. Ele vai descontar o valor da taxa, que é 3 reais e 50 centavos. Se eu fizesse apenas um saque, eu economizaria aí 3 reais e 50 centavos, né? Eu fiz dois processos, dois procedimentos de saque, mas para mostrar no computador de celular, eu tive que pagar aí 3 reais e 50 centavos. Então, vamos dar aqui agora, mais uma vez, um continuar. Repare só que agora, pelo celular, já apareceram ali os meus dados bancários, sem precisar eu preencher, porque eu já tinha feito isso pelo computador. Se você não fez pelo celular ou pelo computador antes, vai pedir para você preencher, né? Qual é o nome do seu banco, qual é a sua agência, a conta e qual é a sua CPF para que você possa fazer o saque. Então, aqui já apareceu automático e vamos dar aqui um confirmar. Bom, galera, agora chegamos aqui numa parte de verificação. Nessa parte de verificação, eu vou ter que parar compartilhamento da tela, né? Porque eu estou compartilhando através de um cabo HDMI aqui para que vocês possam ver a reprodução do vídeo. Então, eu vou tirar aqui o cabo, vai parar o compartilhamento, porque eu vou ter que utilizar o meu Key ID, lembra? Eu só consigo fazer as movimentações financeiras da minha Binance plugando esse carinha aqui ou no computador ou no celular. E no caso do celular, eu usei um adaptador de USB para USB-C. Então, vamos plugar aqui o carinha. E agora aqui no celular, eu vou clicar em Passkeys. Ele vai pedir para verificar com a chave. e agora a bundinha dele começa a piscar onde eu tenho que clicar aqui para poder confirmar. Saque realizado com sucesso. Agora a gente pega o outro smartphone aqui para que a gente possa ver se caiu ou não caiu. E esse negócio de outro smartphone é isso, gente. Esse celular daqui é o celular que eu ando no dia a dia. É o celular que eu ando na rua. Eu não ando com ele com conta de banco, de Binance, não sei o que. porque o Google Authenticator, eu até já falei um vídeo sobre Google Authenticator, então o celular do dia a dia não pode ter nada. Então, só recebe mensagem aqui o WhatsApp e olha lá. Então, já chegou aqui a segunda mensagem mostrar aqui para vocês. Então, a primeira mensagem que eu fiz saque pelo banco de 493 e o segundo saque de 491. Muito fácil esse procedimento de saque tanto pelo computador quanto pelo celular. E se você ainda não tem uma conta na Binance, considere criar uma utilizando o nosso link. que vai estar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Você não paga nada para poder criar a conta na Binance e você ajuda aqui no engajamento do nosso canal. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no canal, deixar aquele like e valeu. Até a próxima. Se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de deixar um like, um comentário e se inscrever no canal. Considere também ser patrocinador do canal a partir de R$1,99 clicando no botão Seja Membro. Você terá acesso a nossa comunidade fechada além de impulsionar a visualização de nossos vídeos no YouTube.